Oi, seja muito bem-vindo. Confesso que estou ansioso, afinal, estamos na nossa estreia. E você faz parte dela. Participe o quanto quiser, porque a partir de agora, estamos online. Já está no ar, o Bele Jovem. Esta é a estudante Natácia Brau Xavier, de 18 anos. Nesta foto, ela passava férias em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Você também pode aparecer por aqui. Du, você já sabe o que vai fazer nesse final de semana? Ainda não, Dani, mas sei que você está por dentro do que alguns jovens vão fazer. É isso mesmo. E olha que nem a gripe suína atrapalha a diversão deles. Giro o VT. Qual o seu plano para esse final de semana? Esse final de semana eu vou na igreja. O meu plano é ir no barzinho, como eu costumo fazer nos meus fins de semana mesmo. Sair para a festa, né? Aproveitar o final de semana, porque semana inteira só tem aula, aula, aula e um pouquinho de festa é bom, né? Mesmo com a probabilidade do vírus da nova gripe estar à solta neste shopping, os jovens continuam frequentando o local normalmente. Nós não tivemos nenhum problema quanto a frequência de jovens e pessoas nesse estabelecimento. Não, aqui eu acho que é meio arejado, circula o ar. Todo mundo vai pegar? Sério? Aham. Todo mundo vai acabar pegando a gripe. Normal. O banheiro desse estabelecimento, por exemplo, já adotou suas medidas preventivas, colocando álcool em gel e também cartazes informativos para a prevenção da doença. Se num shopping pode ser perigoso para se contaminar, em uma balada então nem se fale. Porém... Mesmo assim eu saio, as meninas a gente combina às vezes, ah vamos, vamos, dá medo, mas mesmo assim a gente vai. Eu estou nesta boate que foi inaugurada recentemente para saber se os jovens estão preocupados ou não com a gripe suína. A gente fica mais tranquilo um pouco, por o ambiente ter que ser bem climatizado. O local é fechado, né? E a gente fica preocupado, então tem que ter todo um cuidado para lavar as mãos, de higiene. Alguns realmente não têm motivos para estarem preocupados. Parado de molho em casa, né? Tomei a medicação toda, não fez tanto mal. Mas peguei e agora a gente fica mais tranquilo. Depois que a gente pega, não pega mais. E já que as baladas e os bares estão bombando, o contato físico e o beijo podem ser fatores de risco. O vírus da gripe, ele é favorecido quando as pessoas estão próximas. Menos de um metro de distância, a troca de saliva no beijo, isso tudo vai favorecer a transmissão do vírus entre pessoas. Apertos de mão, se você não fizer uma higiene adequada da sua mão, uma higiene adequada da sua tosse, vai favorecer em aglomerações a transmissão do vírus. Bem, gente, está com medo da gripe, não está? Dúvidas sobre a reportagem? O endereço eletrônico está aqui e é só me mandar um e-mail. E aí, galera, tudo bem? Meu nome é Flávio. Estou aqui para dar uma dica para vocês sobre música. Eu gosto muito do gospel. Os CDs que eu gosto são Acústico Gospel, Oficina G3, mas uma das bandas que eu mais gosto é o Resgate. E uma das músicas mais conhecidas deles, do CD acústico, é a música 10 para 6. Gostou desse som? Então, pega essa. Michael Jackson. Parece até que a fama do cantor aumentou depois de sua morte. Quem gostava dele se interessou em saber os detalhes do fim trágico do rei do pop. E quem não gostava se viu obrigada a ter informações sobre a vida, a morte, enfim, tudo sobre o ídolo pop. Mas e então? O que os jovens acharam de toda essa cobertura envolvendo o astro americano? O astro pop Michael Jackson é internado depois de uma parada cardíaca. E o mundo inteiro volta as atenções para um hospital de Los Angeles. Alguns dos jornais mais importantes dos Estados Unidos afirmam que ele está morto. O hospital e a família não confirmam oficialmente. Morto e enterrado. É assim que Michael Jackson está. Mas será que as notícias em torno do cantor também vão estar? Espero que sim, né? Mas eu acredito que foi muito exaustiva parte desse cobrimento desta reportagem da morte do Michael Jackson. Extremamente intensa, muito sensacionalista. Eu achei que a imprensa, assim, achei não. Tenho a certeza de que a imprensa foi, assim, muito exacerbada na cobertura da morte do Michael Jackson. Embora ele tenha marcado uma década, mas porque tem fatos mais importantes para serem tratados, fatos políticos, econômicos e sociais que foram ocultados pela mídia. Quinta-feira, 25 de junho, está morto um dos maiores astros que o mundo já conheceu. Realmente eu acho que ele faleceu, veio a óbito. O testado de óbito dele foi divulgado na imprensa. O que o Brasil ganhou com tanta exploração dessa matéria, dessa reportagem da morte do Michael Jackson? O que provocou a parada cardíaca de Michael Jackson? Nossos correspondentes investigam os mistérios da trajetória do ídolo. O Senado estava vivendo essa vergonha que está acontecendo com o nosso país e deu uma abafada nisso, parou-se de falar desses problemas. A mídia fez com que o povo se interessasse nisso e o povo já gosta dessas coisas. Você é fã do Michael Jackson? Ah, sim. As músicas dele eu achava maravilhosas, lindas. O que você achou da mídia estar dentro do sepultamento do Michael Jackson? Bom, na minha opinião, eu acho que isso é um absurdo, né? Porque eu acho que tem que ter um pouco de privacidade, né? É um momento muito íntimo da família, tanto no velório quanto no sepultamento. E também, para quem era negro, se tornou branco e sofreu tantas modificações no corpo, uma morte não poderia ser comum. Se a imprensa abusou ou não do caso, ainda vai dividir opiniões. Mas sucessos como Thriller e Black or White vão latejar um pouco mais na sua cabeça. Já está encartada a comédia nacional mais esperada do segundo semestre de 2009. O filme Os Normais, a noite mais maluca de todas, estreou nos cinemas no último dia 28 de agosto. Conta a história do casal Rui e Vani, que entediados resolvem dar uma apimentada na relação. E para você que ainda não conhece esse casal, a dica é assistir ao primeiro filme da série, que também é a certeza de muitas gargalhadas. Gostou? Então, pega essa! A falta de escola na Vila Nova Prudente faz com que uma estudante perca alguns dias de aula. Tudo porque a distância da casa dela até a escola onde estuda é uma das dificuldades que ela enfrenta no dia a dia. Meu nome é Lidiane Melo dos Sãs, tenho 17 anos, estudo na escola Marieta e estou na sexta B e moro na Nova Prudente. Todo dia eu acordo cedo, porque tenho que limpar a casa. E hoje eu não vou para a escola porque acordei cedo e vim lavar roupa aqui na casa da minha mãe. É ruim a escola que é longe por causa do ônibus. Às vezes o ônibus atrasa, a gente chega atrasada, a diretora não deixa a gente entrar. Aqui na Vila poderia ter uma escola, ia ficar melhor assim, para todo mundo. A gente ia ter mais tempo para fazer nossas obrigações de casa, ia poder chegar mais cedo e poder até assim, trabalhar, arrumar alguma coisa, como eu estou na idade antes de trabalhar. Bom, hoje eu estou na minha casa, hoje vai dar para ir para a escola, porque eu não tenho muito serviço para fazer. Para ver que aula que tem hoje, aula que não tem. Desço para o ponto umas 10, meio dia, e aí o ônibus passa meio dia e 20, aí tem o CKP e tem o distrito, aí a gente escolhe, né, qual a gente quer ir. A gente tem um cartão gratuito, ida e volta de graça. Professora Naide, por que a senhora não abriria uma escola aqui na Nova Prudente? Para ficar mais fácil para a gente. Tem tanto espaço aqui na Vila, por que não fazer uma escola aqui? Nós precisamos de fazer essa proposta de construção de escola de quinta ou oitava série. Nós não podemos também ficar lotando o transporte com alunos, se aquela clientela pode ser atendida no bairro. Assim que a gente vê que a demanda de lá está aumentando, então nós propomos para o Estado a criar a construção de uma escola de quinta ou oitava série lá no bairro. Enquanto a proposta de construção de escola na Vila Nova Prudente não sai, a Lidiane tem que continuar indo de ônibus ao colégio. A primeira opção é sim. É preciso gostar para entender melhor todas as regras e manifestar emoção no que divulga. E isso não é uma coisa que se aprende de um dia para o outro. A segunda alternativa é não. Se o jornalista começar a se interessar por essa área, ele deve apenas estudar e conseguirá fazer um bom trabalho. Também é possível votar em não tem opinião formada sobre esse assunto. E você vai responder o quê? Estamos esperando o seu voto. E por falar em esporte, no Câmara Esportiva de hoje você vai ver o que vem agitando os jovens de Presidente Prudente. Isso mesmo. Eu acompanhei de pertinho o boliche que é a minha cara e que pode ser a sua também. Hoje nós vamos cair na pista. Não é pista nem de danceteria e muito menos de autódromo. Vamos saber qual é? Vem comigo. Estamos numa casa de boliche. O objetivo principal do esporte é derrubar todos os pinos que ficam no final da pista. Ao todo são 10 pinos. Quem conseguir derrubar todos em uma mesma jogada faz um strike, o que dá o maior número de pontos no jogo. Até que não foi tão mal, né? Dois pinos. A bola pode pesar de 2 a 7 quilos. Já adianto. Ela é bem pesadinha. O público que mais procura pelo esporte é o jovem. A procura é maior pelos jovens. Não porque o esporte atrai mais os jovens. É porque os jovens saem mais. Para que o jogo seja bem divertido, não basta animação. É necessário que as máquinas estejam funcionando. Tem uma máquina própria que faz a rearmação dos pinos. Cada pino tem dois sensores. Uma marcação. Pino caído. E a outra que prende o pino que já caiu. Só que para praticar o boliche são necessários alguns cuidados. Professor, quais são os cuidados necessários? A boliche, assim como qualquer outra modalidade esportiva, mesmo ela sendo das não convencionais, ela exige um cuidado no sentido de prevenção antes da sua realização. Basicamente fazendo alongamento, principalmente dos membros superiores, braço, antebraço, próprio cunho, para evitar possíveis lesões. Quais os benefícios à saúde do jovem que praticou o esporte? É um pouco difícil você ter o benefício assim, na saúde, somente com a prática do boliche. Ele pode sim auxiliar seu complemento, mas não só o boliche por si só, é trazer benefício à saúde. Mas aí alinhando a algumas outras práticas, que seja corrida, você pode ter o boliche como complemento. E seu esporte favorito também pode estar aqui no câmbio da esportiva. Mande e-mail para a gente ou nos adicione no MSN. Esta foi a primeiríssima edição do Telejovem. E aí, curtiu? Venha conversar com a gente e diga o que achou. O e-mail é telejovem.com Continue conectado, porque nós estamos sempre online. Tchau, tchau. Tchau, tchau.